Anavan, cansonista cantada pela senhorita Odete, pra casa Edson, rua do Ovidor, 107. Eu tô o cabacinho, com canção de charê, o cabacinho, quebrou num balancê. Anavan, cansonista, adoplar, balancê. As quem vem requebrado, vejam como isso é bom, ao caballero amado, mostrar que eu envenho. Concer no parco, logo, nos belo andavam de, a que travesse o gozo, tudo não sei o que. Anavan, cansonista, adoplar, balancê. As quem vem requebrado, vejam como isso é bom, ao caballero amado, mostrar que eu envenho. A uma vizinha um dia, ninguém pernissuado, em vez de dar bom dia, me sei transformar. Alabó, anzis, aboplar, balancê. Assim, bem requebrado, vejam como isso é bom, ao caballero amado, mostrar que eu envenho. Pela avó, anzis, aboplar, balancê. Pela avó, anzis, aboplar, balancê. Assim, bem requebrado, vejam como isso é bom, ao caballero amado, mostrar que eu envenho. E agora, indecidida, adeusar-se amanhã, com muita agradecida, irei sempre. Anavan, Anavan, José, aboplar, balancê. Assim, bem requebrado, vejam como isso é bom, ao caballero amado, mostrar que eu envenho. Amém.